Santos contra Deportivo Tátira, primeira partida na Venezuela, segundo jogo no Brasil em Santos. Muito bem, seguinte cruze, nacional do Uruguai, o clube nacional de futebol, um dos grandes campeões que tem no continente, o equipo de Pablo Arrepento, por 9 vezes disputará a Colmebol Sudamericana. Venceu para o time na rodada final da Colmebol Libertadores, mas não conseguiu a classificação. União de Santa Fé da Argentina, que disputa pela terceira vez a competição e agora está, então, no cruzamento 2 junto com o nacional do Uruguai. Uma goleada histórica anoche em Barranquilla antes de Júnior, o que deu a União como primeiro de grupo, um grande momento do conjunto Tátira. Universidade Católica do Chile. Muito bem, a Católica, algum ponto cruzado, por duas décimas vezes disputará a Colmebol Sudamericana, que foi o multicampeão no futebol chileno. Temos ainda ali o Ceará, São Paulo, o Atlético Goianiense e Internacional, os outros brasileiros do grupo. São Paulo, com o seu adversário também sendo conhecido nesse momento, Universidade Católica. A partir da volta, está em casa, no Morumbi. Colo-Colo, do Chile. Colo-Colo, do Chile, um dos campeões que tem o futebol chileno. Do Fortaleza, da Libertadores. Escutará o torneio que o futebol campeão a nível internacional. Lembrando que Católica e São Paulo já decidiram a Libertadores, já foi final de Libertadores em 1993. O Internacional foi campeão em 2008, está na sua sétima participação. Inter e colo-colo, Prieto. Mais um brasileiro aí, conhecendo o seu adversário, já já na sequência, o sorteio dos confrontos também da Comebol Libertadores da América. Santos e Deportivo Tátira, União Santa Fé e Nacional do Uruguai, São Paulo e Universidade Católica, Internacional e Colo-Colo, os sorteados até agora. São os que vão definir em condições de local a chave. Exatamente, estavam no pote 1 no primeiro lugar na fase do seu grupo. Colocou o internacional, no cruzamento 4. Muito bem, continuamos então com a seguinte chave. Estava no grupo de Boca Juniors e Corinthians, chegou como líder a rodada final da Comebol Libertadores, acabou terminando em terceiro. Caiu uma questão de horas, né Paulo? É verdade. Pouco tempo que caiu o Deportivo Cali, vai conhecer sua adversária. Melgar do Peru. Melgar que está na sexta participação, venceu 3x1 Cuiabá na última data da fase de gols. E foi uma façanha do Melgar, precisava da derrota do Racing, que aconteceu uma derrota inesperada em casa, para o River Plate do Uruguai. De Stronger da Bolívia. De Stronger da Bolívia, que anoche caixou ante... Temida altitude breto. Esse é difícil. O Atlético Goiâniense, time brasileiro, vai ainda ser sorteado. O Ceará, do Brasil, também. O Ceará, comandado pelo técnico Dorival Júnior, está na sua terceira participação. Vai jogar no alto, o Bozão. O único, de todo o que nombramos, que vinha apontar que o Ceará ganhou todas as representações. Um espetáculo do futebol cearense, com seus representantes nas duas competições. E agora nós temos só o Independiente Del Valle e o Olimpia, no pote 2. Olimpia do Paraguai. Muito bem. Olimpia do Paraguai finalizou o terceiro em seu grupo por uma vibrante definição, em que ganhou em condição de visitante a seu eterno rival, mas não lhe alcançou para meter-se no lago. Já se definem os dois confrontos, né, Paulo? Exatamente. O Atlético Goiâniense do Brasil, que está em sua terceira participação, tem o Olimpia pela frente e no outro confronto nós temos o Independiente Del Valle, que vai sair ali do pote 2. Independiente Del Valle, do Equador. Muito bem, ele lhe 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 lhe. Não é isso, Paulo? Exatamente. Bom confronto também Del Valle e La Luz. Em Paraguai, veremos como ele vai no portado de vida. Brasileiros, então. Santos contra o Deportivo Tátira. São Paulo enfrentando a Universidade Católica. Mais um confronto Brasil e Chile internacional contra o Colo Colo. O Strongest será o adversário do Ceará e o Olímpia. O desafio do Atlético Goiâniense. E aí essa tela é muito importante, preto. É o chaveamento. Do lado esquerdo da chave, Deportivo Tátira ante Santos. Depois podem ver como será o cruce de cada uma das chaves. Então seguimos com esse lado. Independiente Del Valle, vai tentar o Lanús. Deportivo Cali ante Melgar de Arequipa. Sem dúvida, Melgar viene sendo uma das grandes sensações da Copa de Equipo de Néstor Lorenzo. Repare que a única possibilidade de duelo entre brasileiros nas quartas de final é São Paulo e Ceará. Olímpia contra Atlético Goiâniense. Dio Strongest ante Ceará. A Universidade Católica vai enfrentar o São Paulo. Então nós já temos aí os cruzamentos dessa área.